Oi, hoje nós vamos mostrar como fizemos a oficina de circuitos elétricos. Nessa atividade aprendemos como usar o multímetro e como ler o código de cores dos resistores. O roteiro desta aula você pode encontrar na descrição. Esse é o circuito elétrico para controlar o acendimento do LED usando uma protoboard. Para essa aula você vai precisar de uma protoboard, de alguns LEDs, resistores de 470 ohms, de alguns mini botões, de jumpers e também de uma fonte de 5 volts. Você pode conseguir uma fonte ATX com algum computador velho. Essa fonte tem cabos com diversas cores. Nós vamos precisar somente das cores preto e vermelho, porque a cor preta é o terra, potencial zero, e a cor vermelha é o potencial de 5 volts positivo. Instalamos nessa fonte ATX dois LEDs, um para stand-by e outro para sinalizar ligado e desligado. Também soldamos jumpers nas pontas dos fios vermelho e preto para poder ligar diretamente na protoboard. Vocês podem conseguir mais detalhes na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Essa atividade é importante para a oficina de Arduino. Se inscreva no canal, deixe o like e tchau!